É, é, tudo bom Ser número um é que é É só recarregar e sair a ganhar Só para quem gosta de ganhar A cada 15 dias na Vodacom Uma Fobana Nissan Hardbody Zero quilómetros para ti Estou a falar Só precisas de recarregar É, é, tudo bom E há mais prémios para ganhar Na Vodacom é sempre tudo bom Ganha a recargar Ganha duas Fobanas por mês Dezenas de celulares Milhares de Vales Saseca E milhares de outros prémios Para participar só tens de recargar Milhões de meticais em prémios para ganhar Isto está a ficar quente É, é, tudo bom Ser número um é ter sempre tudo bom para ti Vodacom Tudo bom